É Tátio Ferreira, organização do quadro azul da corteira Receba um abraço no vaqueiro Essa no piseiro, essa no piseiro A mulherada gosta do piseiro, do vaqueiro E essa no piseiro, essa no piseiro Essa no piseiro e o laqueiro está solteiro É da peca da do vaqueiro Foi nas pegas depois que eu te conheci E me apaixonei quando eu a vi Seu rostinho lindo, corpinho bronzeado Tua bela e morena da cor do pecado Foi nas pegas depois que eu te conheci E me apaixonei quando eu a vi Seu rostinho lindo, corpinho bronzeado Tua bela e morena da cor do pecado Mas pra ficar com o vaqueiro tem que ter no peito o coração gelado Porque o amor de vaqueiro começa de dia e a noite já tem acabado É romance, não vai ter, nosso lance acabou E agora eu tô solteiro, procurar o teu amor É romance, não vai ter, nosso lance acabou E agora eu tô solteiro, procurar o teu amor E essa no piseiro, essa no piseiro, a mulherada gosta do piseiro do vaqueiro E essa no piseiro, essa no piseiro, essa no piseiro E o vaqueiro tá solteiro, essa no piseiro, essa no piseiro A mulherada gosta do piseiro do vaqueiro E essa no piseiro, essa no piseiro, essa no piseiro E o vaqueiro tá solteiro Alô meu patrão, adeus, sou pisadinha, lá no meu cinto, rir Não vai não, ele não vai não Foi nas pegas depois que eu te conheci e me apaixonei Quando eu a vi, seu rostinho lindo, corpinho bronzeado Tua pele morena, da cor do pecado Foi nas pegas depois que eu te conheci e me apaixonei Quando eu a vi, seu rostinho lindo, corpinho bronzeado Tua pele morena, da cor do pecado Pra traficar com o vaqueiro, tem que ter um peito, um coração gelado Porque amor de vaqueiro começa de dia e a noite, já tem acabado É romance, não vai ter, nosso lance acabou E agora eu tô solteiro, procurar o teu amor É romance, não vai ter, nosso lance acabou E agora eu tô solteiro, procurar o teu amor E essa no piseiro, essa no piseiro A mulherada gosta do piseiro, do vaqueiro E essa no piseiro, essa no piseiro, essa no piseiro E o vaqueiro está solteiro E essa no piseiro, essa no piseiro A mulherada gosta do piseiro no vaqueiro Essa no piseiro, essa no piseiro, essa no piseiro E o vaqueiro está solteiro Alô meu patrão Arthur do Marroca Vai divulgar no vaqueiro Era só de família, são as cabeças de gado Uma quatro por quatro, um maridão arregaçado Fazenda lotada, quase cheia de mulher Até parecia que era rei do cabaré Essa foi a cinto, a que sobrou pra mim Meu pai era vaqueiro, eu sou o Raquerinho Sou o Raquerinho, bonito igual mamãe, raparigueiro igual pai Sou o Raquerinho, bonito igual mamãe, raparigueiro igual pai Alô meu patrão e raqueiro, hein por menos Bota a pegada, bora Era só de família, são as cabeças de gado Uma quatro por quatro, um maridão arregaçado Fazenda lotada, quase cheia de mulher Até parecia que era rei do cabaré Essa foi a cinto, a que sobrou pra mim Meu pai era vaqueiro, eu sou o Raquerinho Sou o Raquerinho, sou o Raquerinho Um mitad igual mamãe, raparigueiro igual pai Sou o Raquerinho, sou o Raquerinho Um mitad igual mamãe, raparigueiro igual pai E vem chegando mais uma pra vaqueira do meu Brasil Alô meu patrão Adaiu do Produção de São José de Pereira da Paraíba Indiferente não, estranho Toda vaqueira não ganha Indiferente não, estranho Toda vaqueira não ganha Ali meu vaqueira Lembre-se o seu desgravo no clube Minha bota é estranha Minha roupa é estranha Minha saída é estranha Minha carreira é estranha Minha puxada é estranha O boi vai rolar Eu digo diferente não, estranho Toda vaqueira não ganha Diferente não, estranho Toda vaqueira não ganha Estranho Toda vaqueira não ganha Diferente não, estranho Toda vaqueira não ganha Olha a pegada do Raquel Vai descendo, vai trabalhando Representar que o raquel tá chegando Meu parodão é estranho Meu médio é estranho Meu grau é estranho Deixa estourar O meu volume é estranho Minha namorada é estranho Todo final de semana Ela deixa eu falar Que diferente não, estranho Toda vaqueira não ganha Toda vaqueira não ganha Diferente não, estranho Toda vaqueira não ganha Diferente não, estranho Toda vaqueira não ganha Alô meu padrão, vindo vai aqui Mais um meu labrador Vai representando O raquel é estranho Meu cavalo é estranho Minha vida é estranha Quem quiser pode olhar Alô tratador, olha aí os cavalos Hoje tem vaqueirada Eu vou pra ganhar Diferente não, estranho Toda vaqueira não ganha Diferente não, estranho Toda vaqueira não ganha Alô meu padrão é estranho Alô meu padrão José Naldo Vai representando o nego doido Diferente não, estranho Toda vaqueira não ganha Eu vou pra ganhar 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 E vem chegando mais um pra vaqueirama Alô meu patrão, nós viu aí no meu logador Alcinta capital, criado no interior Ei, não vinha, chegou o filho do doutor Oito vaqueijados, corró de paredão Chegou chegando pra ganhar seu coração Eu nasci com coragem, puxei a meu amor Fiquei rico na cidade pra gastar no interior Volta de meu cavalo, eu sou campeão Mas tudo vai dancendo, mas não vim até o chão Eu nasci com coragem, puxei a meu amor Fiquei rico na cidade pra gastar no interior Volta de meu cavalo, eu sou campeão Vaqueiro vai dancendo, mas não vim até o chão Ei, ei, respeitaram o pancadão Olha quem chegou aqui no paredão Ei, ei, respeitaram o pancadão Vaqueiro vai dancendo, mas não vim até o chão Ei, ei, respeitaram o pancadão Olha quem chegou aqui no paredão Ei, ei, respeitaram o pancadão Tá tudo vai dancendo, mas não vim até o chão Olha a pegada do vaqueiro devidor Alô meu patrocinção Vaqueiro restaurador, milagradão Nasci com a capital criada no interior Ei, qual vim chegou o filho do doutor? Foi porraquejado e porra de paredão Cheguei chegando pra ganhar seu coração Eu nasci com coragem, puxei a meu amor Fiquei rico na cidade pra gastar no interior Volta de meu cavalo, eu sou campeão Vaqueiro vai dancendo, mas não vim até o chão Eu nasci com coragem, puxei a meu amor Fiquei rico na cidade pra gastar no interior Volta de meu cavalo, eu sou campeão Vaqueiro vai dancendo, mas não vim até o chão Ei, ei, respeitaram o pancadão Olha que chegou o vaqueiro do paredão Ei, ei, respeitaram o pancadão Tá tudo vai dancendo, mas não vim até o chão Ei, ei, respeitaram o pancadão Olha que chegou o vaqueiro do paredão Ei, ei, respeitaram o pancadão Tá tudo vai dancendo, mas não vim até o chão Alô minha vaqueira, eu sou campeão, grau Vai vencendo, representando o vaquejado do teclado Cê é vaquejada que cê quer, então toma vaque Ei, 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 molhada, cê é louca, vai, vaquei, começou a vaquejada Ei, 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 molhada, o ritinho é mais amendo e ação não troca por nada Ei, 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 molhada, cê é louca, vai, vaquei, começou a vaquejada Ei, 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 molhada, o ritinho é mais amendo e ação não troca por nada Gosto mesmo dessa vida e ninguém me faz mudar Porque a minha alegria é ver poeira no ar A queda é muito pesada, instala a mão com nó Dança de roscolar, toma banho de suor Beber cerveja gelada, tira doce com batom Tem forró, aperta o play, abre a mão e solta o som Ei, 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 molhada, cê é louca, vai, vaquei, começou a vaquejada Ei, 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 molhada, o ritinho é mais amendo e ação não troca por nada Ei, 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 molhada, cê é louca, vai, vaquei, começou a vaquejada Ei, 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 molhada, o ritinho é mais amendo e ação não troca por nada Gosto mesmo dessa vida e ninguém me faz mudar Porque a minha alegria é ver poeira no ar A queda é muito pesada, instala a mão com nó Dança de roscolar, toma banho de suor Beber cerveja gelada, tira doce com batom Tem forró, aperta o play, abre a mão e solta o som Ei, 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 molhada, cê é louca, vai, vaqueiro começou a vaquejada Ei, 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 molhada, o ritinho é mais amendo e ação não troca por nada Ei, 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 molhada, cê é louca, vai, vaqueiro começou a vaquejada Ei, 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 molhada, o ritinho é mais amendo e ação não troca por nada Cê é louca, vai, vaqueiro começou a vaquejada Ei, 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 molhada, o ritinho é mais amendo e ação não troca por nada Alô, minha galera da Estilhos da Pizarra Olha o Zumbi Começou, seu Deus Gravando tudo Alô, meu patrão, gato, paredão Vai divulgando, vaquejada Olha eu nasci e me criei no amor do cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui para na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor E eu queria correr, pois ela não me apoiava Aí o relacionamento desatou Quando eu escolhi ela ou a vaquejada Não precisa falar como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Alô, meu patrão, Augusto Ainda grande Osasco em São Paulo Vai divulgando Olha eu nasci e me criei no amor do cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui para na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor E eu queria correr, pois ela não me apoiava Aí o relacionamento desatou Mandou escolher ela ou a vaquejada Não precisa falar como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Eita menino Alô, Cleitinho Vaqueira e Corteiras Vaqueiro vai gastar O nome dele é Luiz Vaqueira e Corteiras Alô, meu patrão, Moacir e Corteiras Alô, meu patrão, Moacir e Corteiras Mercadinho Ferreira e Corteiras Alô, meu patrão, Moacir e Corteiras Pensando bem, meu bem A gente não tem nada a ver Você é princesa, traz tanta beleza E eu não sei porquê Você me dá atenção Então escuta o que eu vou te dizer Olha o seu filho do marco O reino da roça O meu pai é vaqueiro Minhas vozes é grossa Eu não sou doutor, nem tão pouco engenheiro Não tenho dinheiro Eu só trago comigo meu cavalo ligeiro Ela chorou no meu peito E disse vaqueiro O meu pai é doutor, é de roga de janeiro Ele é fazendeiro e eu não quero dinheiro Eu quero você, quero você Eu só quero você Ela chorou no meu peito E disse vaqueiro O meu pai é doutor, é de roga de janeiro Ele é fazendeiro e eu não quero dinheiro Eu quero dinheiro Eu quero você, quero você Eu só quero você Alô meu patrão, Levi C.D.S. Vai de ruga no raqueiro Pensando bem, meu bem A gente não tem nada a ver Você é princesa, traz tanta beleza E eu não sei por que Você me dá atenção Então escuta o que eu vou te dizer Olha, eu sou filho do marco Eu venho da roça O meu pai é vaqueiro Minhas vozes é grossas Eu não sou doutor, nem tão pouco engenheiro Eu não tenho dinheiro Eu só trago comigo Eu só trago comigo Meu cavalo ligeiro Ela chorou no meu peito E disse vaqueiro O meu pai é doutor, é de roga de janeiro Ele é fazendeiro e eu não quero dinheiro Eu quero você Eu só quero você Ela chorou no meu peito E disse vaqueiro O meu pai é doutor, é de roga de janeiro Ele é fazendeiro e eu não quero dinheiro Eu quero você Quero você Eu só quero você Alô meu patrão, Cícero dos capacetes Lá em Juazeiro do Norte Com o Fusico Restaurante Alves Produções é a mesma Pode encher os corpos E essa é pra maltratar os corações Bora meu patrão, Cícero dos caras Pode enrugar Hoje eu acordei todo mal Na falta de você aqui Minha vida já virou Sei que não vou resistir Ficar sem você não Quero te ouvir falar E chamar de meu amor Pronta pra recompensar E jamais fica longe de mim Nosso amor nunca mais terá fim E jamais fica longe de mim Nosso amor nunca mais terá fim Meu coração Louco apaixonado bate por você Na solidão Sonhando acordado Querendo te ver Meu coração Louco apaixonado bate por você Na solidão Sonhando acordado Querendo te ver Essa eu quero mandar pra galera do Baracelha É só higiene derramando E jamais fica longe de mim Nosso amor nunca mais terá fim E jamais fica longe de mim E jamais fica longe de mim Nosso amor nunca mais terá fim Meu coração Louco apaixonado bate por você Na solidão Sonhando acordado Querendo te ver Meu coração Louco apaixonado bate por você Na solidão Na solidão Sonhando acordado Querendo te ver Eita musical Alô meu patrão Ranilson Casa da Mano Atenção em Porteiras Alves Produções e Eventos é o nome dele O Baracelha O Baracelha de Porteiras Vai divulgar no Raqueira Essa é pra maltratar os corações Apaixonados do meu prazer Acabou, acabou Tanto esconder esse passo Amor Eu confiei Me peguei Meu coração Então se machucou Tô tido o meu lado Fico aqui Reimaginando Como é que eu pude cair Nessa pausa de amor E parabéns E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso Essa eu quero oferecer Essa eu quero oferecer Pra minha comadre Barrilha em São Paulo Meu compadre de Val Bora de Val Abrujou Acabou Já que os poderes me façam Eu confiei Me peguei Meu coração E você machucou Tô tido o meu lado Fico aqui Me imaginando Como é que eu pude cair Nessa pausa de amor E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso Alves Produções Revesse O Moralzinho Porteiras Vai divulgar no Raquel Alô meu patrão Rodilão Essa é mais um pra maltratar os corações Apaixonados do meu Brasil Meu orgulho caiu Quando subiu o alvo Aí deu um pra mim E pra piorar Tá tocando Modão de arrastar O chifre do asfalto Sou tentado de esquecer Mas meu coração não entendo Que novo peixe nesse mar Afoga na saudade No queirozene Tô beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Desse risca-paca Enquanto cê não volta Eu tô largada as traças Mal de sentimento que nunca se acaba Vou beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Desse risca-paca Enquanto cê não volta Eu tô largada as traças Mal de sentimento que nunca se acaba Oh, 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 oh A falta de você Bebida não ameniza Oh, oh, oh Tô tentando apagar fogo com gasolina Oh, oh, oh A falta de você Bebida não ameniza Oh, oh, oh Tô tentando apagar fogo com gasolina Alô meu patrão Josinaldo em São Paulo Bora meu galeguinho É do gosto é claro Meu orgulho caiu Quando subir o alto Aí deu ruim pra mim E pra piorar Tá tocando modão de arrastar O chifre do assalto Tô tentando te esquecer Mas meu coração não entende De novo fecha nesse bar Afoga na saudade De louqueiros Tô beijando esse copo E abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risca-paca Enquanto cê não volta Eu tô largada as traças Mal de sentimento que nunca se acaba Oh, 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 oh Oh, 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 oh A falta de você Bebida não ameniza Oh, 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 oh Tô tentando apagar Fogo com gasolina Oh, 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 oh A falta de você Bebida não ameniza Oh, 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 oh Tô tentando apagar Fogo com gasolina Alô meu patrão Paulo do gás Lá Jardim Ceará Bota a pegada Meu raqueiro Olha a pegada Meu raqueiro Vem chegando mais uma Essa é a composição Do raqueiro Mandando lá E pra junção Estou lá Nego Dojo Olha o pinicato do rei Olha o pinicato do rei Olha o pinicato do rei Tá todo mundo fazendo Pinicato do rei Olha o pinicato do rei Olha o pinicato do rei Olha o pinicato do rei Tá todo mundo fazendo Pinicato do rei Oh, pisadinha de seiscentos Certo dos teclados ao riro Ataí o tom de rolação E ação de Calipira da Paraíba Uh! Uh! O véi rodou змengé segurame a mal Olha o pincac do véi Olha o pincac do véi Tá tomou fazendo pincac do véi No pinicado, 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 no pinicado, pinicado é gostosinho No pinicado, 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 tá todo mundo fazendo pinicado, vem aí No pinicado, 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 no pinicado, pinicado é gostosinho No pinicado, 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 tá todo mundo fazendo pinicado, vem aí Essa eu quero oferecer pra meu pai João Vieira Olha o pinicado do rei Olha o meu patacinho Calma que o regueiro chegou Olha que vai todo mundo, a diferença Com a pegada que todo mundo atorrou É uma dança do pinicado do rei O pinicado que todo mundo atorrou Olha o pinicado do rei Olha o pinicado do rei O pinicado, pinicado, pinicado O pinicado, pinicado é gostosinho O pinicado, pinicado, pinicado Tá todo mundo fazendo pinicado do rei Do pinicado, pinicado, pinicado Do pinicado, pinicado, é gordurinho Do pinicado, pinicado, pinicado Tá todo mundo fazendo pinicado Olha a pegada Foi meu seu segredo gravando tudo Vai divulgar no raque Alô meu patrão, já eu sou do Paredão Mas só o pau da grandeza O som dos Paredões Deixa eu cantar pra minha galera lá em Salveu Alô meu patrão, meu do Paredão Bora meu patrão, Cacá Bora, Silva, 97 Hoje eu volto, Paredão Você e sua conversa de me chamar de babão Vou contar pra galera porque tanto humilhação Se o Chico na balada não pega a mulherada Você de carro novo fica só sem pegar nada Aí fica com raiva, em passo de respiro Então venha com conversa, me mandar em pegar gelo Escuta o conselho que agora eu vou falar Eu tô com a mulherada e seu gelo vai buscar E vai pegar seu gelo, vai pegar seu gelo O patrão atrevido, eu vou lhe dar um conselho Vai pegar seu gelo, vai pegar seu gelo Eu tô com a mulherada e na balada estou parceiro Vai pegar seu gelo, vai pegar seu gelo O patrão atrevido, eu vou lhe dar um conselho Vai pegar seu gelo, que vai pegar seu gelo Tô com a mulherati na balada, eu tô parceiro Alô, minha galera tá pegando estilo total Aí na grande São Paulo Meu parceiro é todos teclados Você só começa de me chamar de babão Vou contar pra galera, porque tanto melhor são Eu chego na balada, eu pego a mulherada Você de carro novo e fica só sem pegar nada Aí fica com raiva e bate no desespero Não venha com conversa, me manda, pega gelo Escuta um conselho que agora eu vou falar Eu tô com a mulherada e seu gelo a buscar E vai pegar seu gelo, vai pegar seu gelo O patrão atrevido, eu vou lhe dar um conselho Vai pegar seu gelo, e vai pegar seu gelo Eu tô com a mulherati na balada, eu tô parceiro Vai pegar seu gelo, e vai pegar seu gelo O patrão atrevido, eu vou lhe dar um conselho Vai pegar seu gelo, e vai pegar seu gelo Eu tô com a mulherati na balada, eu tô parceiro Vai! Eu sou o CD, eu não me deu Agora eu vou lhe dar um conselho Eu sou o Doutor Balenar, mas eu sou o Doutor Balenar Eu sou o Doutor Balenar